E na Tato Pema, olha só, produtos Hering, que você encontra tanta variedade, olha, para as crianças, para os adultos, bermuda, camiseta, regata, tem tudo que a gente precisa, até pijama tem, então agora é uma época muito boa, porque vem aí as férias, a gente precisa ter para a criançada, para a família toda, ir à praia, levar uma camiseta, não tem que ter? E aqui tem os preços especiais, bermuda, por exemplo, que a gente sempre precisa, a partir de R$ 9,99, é uma malha gostosa, uma malha com cóton, tem outras cores com outros preços, e pelo mesmo preço, R$ 9,99, você leva uma camiseta do Mickey, olha que bonitinho, como esta aqui, a partir daí outros modelos com outros preços também, aqui na Tato Pema, só produtos Hering, e agora para o verão, o que você acha de comprar uma camiseta Hering, como essa aqui de alcinha, a partir de R$ 3,75, os tamanhos PMG, tem na cor preta também, a partir daí outros modelos com outros preços, olha, com bordadinho, tem do jeito que você quiser, sem manga, com manga, toda variedade Hering, que é, Hering dispensa maiores apresentações, agora camiseta Polo, olha, com a golinha Polo, muito bem trabalhada, a partir de R$ 12,20, os tamanhos PMG, tem todas essas cores com outros preços, mas você pode conferir de pertinho, pelo mesmo preço, R$ 12,20, você lava um pijama como este, olha que bonitinho, até para presentear, vale a pena, a partir daí tem outros modelos com outros preços também, então, é uma questão de você vir e comprar, se você é revendedora, eles tem prazos especiais e preços especiais também, camiseta branca básica, eles tem aqui, com um precinho bem especial, de segunda a sexta-feira, das 10 até as 7, sábado e domingo, das 10 até as 6 da tarde, na rua Tuiuti, R$ 2.753 e R$ 2.509, a R$ 2.509, só esta que vai abrir no domingo, tá bom? Tem na rua Monte Alegre 372, nas Perdizes, tem Shopping Boulevard Guarujá Pitangueiras, loja 19, o telefone 293-1527-217-3070, Tatopé Malhas. Tchau, tchau.